com seu amigo Gleitson Batalha e já está aqui conosco o doutor farmacêutico doutor Dantas. Doutor Dantas, seja bem-vindo aqui ao nosso programa O Melhor da Manhã. Bom dia aos telespectadores da TV Gazeta, bom dia a você Batalha e quero começando a lhe parabenizar pelo novo programa que está sendo sucesso no seu horário, tá certo? E vamos começar a fazer o seu programa aqui agora. Ok, vamos falar sobre bem-estar, já que todos os dias nós temos quadros aqui no nosso programa sobre o seu direito, advocacia, arquitetura e urbanismo e hoje é o quadro Bem-Estar. Doutor, vamos falar sobre alimentos funcionais. Agora para o telespectador que está em casa e que não sabe o que é o alimento funcional. Bem, o alimento funcional é aqueles alimentos que nossos avós, pais se alimentavam antigamente que é aveia, verduras sem aqueles agrotóxicos, soja, todos aí são alimentos funcionais. Por que esse dá o nome funcional? Porque eles, eles vão, ele limpa nosso organismo, ele faz com que o nosso organismo trabalhe melhor o fluxo das células na corrente sanguínea, ele trabalhe melhor, né? E além disso, eles fazem com que ele inibe várias doenças de altas complexidades, como diabetes e câncer. Doutor, agora, que tipos de alimentos? O senhor pode citar alimentos? Quais os tipos de alimentos funcionais? É, olha... Nós temos imagens aqui, produção? É, aveia, farelo de aveia, soja, couve-flor, repolho, né? Aí, tem maçã, uva, abacate. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, qual seria o alimento apropriado para aquela pessoa ingerir diariamente para equilibrar ou talvez até negativar mesmo a diabetes? Isso, olha... Um remédio excepcional é que a pessoa de manhã em jejum, ele faça uma papa de aveia. Por quê? Porque aveia, ele queima as células ruins e automaticamente ele vai produzindo insulina nos pâncreas. Esse é o melhor alimento que a pessoa deve fazer. Às vezes, é um... Tem gente que acha ruim, eu já não acho. Mas tudo isso aí é parte da nossa educação. Então, quando a gente pega os filhos nossos e começa a instruir e começa a dar esse alimento, ele vai sentindo o sabor, vai sentindo o gosto e vai adquirindo aquilo ali para a vida dele. Tudo é questão da gente educar a pessoa a fazer. Doutor, em relação ao açúcar, nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, no século passado, quando não existia industrialização, o comércio do açúcar, não existia diabetes. A diabetes nasceu praticamente depois da industrialização do açúcar. Exatamente. Nesse caso, o açúcar é um veneno. Totalmente veneno. Eu vou dar um exemplo. A população oriental, 90% deles, eles não morrem de câncer, não morrem de diabetes. Ele morre mais velhice. Por quê? Porque ele já nasce com a cultura comendo comida funcionais, né? Que é o arroz branco, peixe, entendeu? Tudo isso aí são comidas que têm vitaminas de alto padrão para que o nosso organismo venha absorver aquilo ali e venha dar uma sustabilidade no nosso corpo. O doutor Dantas, em relação ao óleo de coco, quais são os benefícios do óleo de coco para a vida do ser humano? Olha, o óleo de coco, ele é um ingrediente excepcional para as moléculas do nosso corpo. Ele mantém limpo todas as células, sabe? Agora, ele tem que ser um óleo bem feito, bem filtrado, porque tem gente que faz óleo de coco e não sabe fazer correto, né? E acaba fazendo, de vez de fazer óleo de coco, acaba fazendo óleo normal, na realidade. Que vai prejudicar mais ainda. Então, a pessoa tem que saber fazer, tem que saber filtrar aquela quantidade e dosar também na hora de ingerir a quantidade que vai tomar. Doutor Dantas, a linhaça, ela é boa para a memória? Isso é mito ou é verdade? É excepcional para a memória, porque ele tem um ativador que vai para as nossas células, né? A célula indicador da memória. Ele é excepcional, né? Como o repolho, o couve-flor, que são para evitar derrame cerebral. O abacate, o abacate, ele atinge o que no organismo? O abacate... Quais são os benefícios do abacate? O abacate dele é que ele neutraliza alguns tipos de cânceres. Tanto o abacate, como a jaca, como a graviola. A graviola, entre eles, é o melhor que tem. Se todo mundo souber tomar um suquinho de graviola... De preferência sem açúcar. De preferência sem açúcar. De manhã cedo, em jejum, junto com uma papinha de aveia. Esse aí é o santo remédio. Doutor Dantas, existem alimentos funcionais industrializados? Ou todos são naturais? Não. O bom é que as pessoas façam... Porque na hora que vai para a indústria, eles dizem... É industrial e natural. Não existe isso. Na hora que ele vai, ele recebe alguma carga de algum benefício dele lá. O bom é que você compre mesmo natural. Vá na feira, como antigamente. Compre. Não compre aquelas frutas e verduras bonitonas. Que ali... Eles injetam veneno para que elas fiquem bonitas. Para que eles venham vender mais. Compre aquelas pequenininhas, bonitinhas. Sabe? Que você possa adquirir. E sempre lavando. Lavando com hiplocorite de sódio. Para tirar algum vestígio de veneno. Para você poder ingerir. E ovo? Quais são os benefícios do ovo? Olha, o ovo... Ele... O ovo, ele... Ele faz com que as nossas células e moléculas... Musculares. Né? Ele... Ele... A galinha, na realidade, ele tem um hormônio. Né? Então, obviamente, que ele está passando para o ovo. E quando o ser humano, ele ingere, ele vai ter aquelas células musculares mais avantajadas. Né? Principalmente para quem faz musculação. De manhã cedo, o ovo acompanhado com a batata doce... É um ótimo alimento. É um ótimo alimento para quem queira adquirir massa muscular. Ok. Doutor Dantas, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. O melhor... O melhor da manhã e o nosso quadro é... Bem-estar. E deixar o espaço reservado, se o senhor quiser deixar algum telefone para contato, algum e-mail. É... Eu gostaria de deixar o telefone do meu laboratório, que é o 2020-0400. Qualquer dúvida, pode me acionar lá, doutor Dantas, que eu estou lá de seis da manhã às cinco da tarde e tirarei qualquer dúvida aos telespectadores. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço a sua presença.